Pessoal, eu fiquei de fazer um vídeo de mostrar tudo que foi melhorado nele aqui, que foi ajustado e que foi acrescentado. Então, vambora aqui pro Delta, atualização mais recente, tá? 3.9.1F. Eu vou traduzir isso daqui pra vocês e já volto. Então, nós vemos aqui, ó, que algumas coisas eu ainda não traduzi, mas isso daqui é a onda na tela inicial, tá? E aqui é a caixa de diálogo de resposta rápida, novo tradutor de bate-papo, editor de bate-papo. É só você ir em configurações da gaveta, modo dia e noite, página inicial da gaveta. Foi corrigido o bate-papo oculto no contato rápido, corrigido também a cor de visualização do divisor, o tamanho da mídia e a caixa de diálogo de número não salvo. E mais outras coisas que eles sempre arrumam, mas eles não colocam tudo assim na descrição, mas aqui eles deixaram mais pra gente saber que eles mexeram em bastante coisa aí, fora isso. Então, agora vamos na prática ver tudo que foi colocado aqui e ajustado, ó. Você vai aqui nessa bolinha que tem 4 bolinhas aqui, ó, formando um quadrado. Clica lá. E aí você vai ver que tem uma nuvenzinha com uma lua aqui, quer dizer, modo noturno. Quando tá no modo noturno aparece um sol assim, tá? Mas quando tá no modo claro vai aparecer essa nuvenzinha com a lua, eu vou dar uma aumentada pra vocês verem bem. É bem aqui no cantinho, ó. Então, eu vou clicar nele pra gente ver o modo noturno. Ele não muda o cabeçalho nem o rodapé, tá? Ele só muda o meio. Então, se você quiser deixar aqui também da mesma cor que tá aqui, é fácil. Você vem aqui em configurações e vai em configurações de cabeçalho, troca a cor do cabeçalho. Depois, vai em configurações aqui do rodapé e troca a cor aqui do rodapé. Olha, o meu eu já alterei a parte de baixo já, tá vendo aqui, ó? Tá tudo pretinho. Como que eu fiz isso? Vem aqui em configurações. Aí, tela inicial e botão FAB. Depois, você vem aqui em estoque do cabeçalho, que seria o contrário do cabeçalho, na verdade, né? Isso aqui tá traduzido um pouquinho diferente. Seria aquele rodapé, tá? E aí, você vem aqui embaixo nas cores, ó. São as cores que eu selecionei, foram essas, por isso que ficou bem escuro a parte de baixo lá. Então, você vai mudando a cor aqui conforme você acha que combina. Tem que dar pra ler o texto, tá? E aqui, ó, você pode mudar o botão FAB, tá? A cor dele, esse botão aqui, ó. Você pode mudar ele, a cor dele. Então, vai alterando aí as cores pra ficar, mas é sempre aqui. Você vai mexer aqui no botão FAB, tela inicial, e dá pra mexer no cabeçalho, dá pra mexer no outro de baixo, né? Esse aqui é o de baixo, esse daqui é o cabeçalho de cima. E esse daqui é o botão, aquele botãozinho que fica aqui flutuando na tela inicial, tá? Vou colocar o meu aqui como claro pra gravar melhor. Então, vai voltar a ficar claro. Outra coisa que tem nele, você vai aqui em configurações, aqui no cantinho, vai em layout da tela inicial, e escolhe o onda, o último aqui, ó. Se o seu tiver em inglês, vai tá escrito WAVE, é a mesma coisa, tá? Olha lá como que fica aqui, ó. Eu deixei na cor padrão, ficou assim, mas você pode trocar a cor aqui também. As cores da onda vai ficar aqui, tá? Tá em cor primária e cor em destaque. Então, você vai selecionar aqui, vamos supor, cor primária e ingrediente. E eu vou colocar... Esse daqui. E aí, eu volto lá, vai tá as ondas dessa mesma cor, ó. Tá vendo? Ficou o ingrediente, ficou colorido. Ó, pessoal, vocês perceberam que aqui mudei? Eu mudei o ícone, então. Você vai mudar esse daqui. E ele ainda tem outras funções. Vou mostrar pra vocês. Vai em configurações, aqui no cantinho. É, tela inicial, botão FAB. Aí, você vai aqui em vista de baixo. E depois você vai em ícones personalizados. Já vai mudar aqui tudo, aqui embaixo e aqui, tá? Já vai mudar pra esses ícones que eu tenho aqui embaixo. Aí, depois, você desce um pouquinho mais. Aí, tem aqui mostrar, botão FAB. Tá vendo? Ele vai ter várias maneiras de ser mostrado, ó. Botão de ação flutuante, que é o modo que ele tá agora. Botão de ação flutuante estendida. Ação flutuante bate-papo e escondido. Tá bom? Vão ter essas, todas essas. Então, a gente vai colocar aqui, ó. O segundo lá, que era o que eu não tava usando. Ele vai... Esse daqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar estendido aqui, ó. Grandão. E o terceiro aqui, ele vai ficar... Dois balãozinhos de conversa. Um do lado do outro, que é bem mais bonitinho, né? E tem outro aqui, ó. Que é escondido. Que aí, ele desaparece. Então, você escolhe aí. Eu vou deixar o meu dois balãozinhos de conversa, que ficou muito mais bonito. E aqui, vocês acertam a cor dele, tá? Vai mudando aí, conforme o seu gosto. Vou colocar um gradiente. Vou pôr aquele mesmo gradiente da tela inicial. Aí, já mudou. E deixa branco o mesmo ícone. Aí, você pode mudar a cor do ícone e a cor da borda, tá? Pessoal, eu vou pedir pra vocês entrarem numa conversa sua aí com alguém e fazer um teste aqui. Escrever qualquer frase, tá? Hoje é dia de chuva. Só pra ter uma ideia. Ó, depois que você escreveu a frase que você quer falar pra pessoa, você pode vir aqui nessa caixinha verde que tá aqui, ó. Tá vendo? Tem um A dentro de uma caixinha, ó. Tá bem aqui nessa direção. Clica nela. Você pode escolher qualquer idioma que você quiser pra mandar pra pessoa, pra você conversar com a pessoa. Você escreve em português, você clica no idioma que você quer e ele traduz. Eu vou colocar em inglês. Olha lá, ó. Mandei pra pessoa em inglês, tá vendo? E até é bom, porque é uma forma de aprender a escrever, porque você acaba mandando e acaba aprendendo também como que se escreve, né? Bem legal isso daqui, dá pra conversar com pessoas de qualquer língua que você vai conseguir escrever em português e já vai mandar traduzido pra pessoa na língua que a pessoa tá falando com você. E caso você se pergunte que se você estiver conversando, você pode mandar em português e vai acabar traduzindo pro inglês, mas se a pessoa te mandar, como que faz pra você traduzir pro português? É simples, isso aí já tinha bastante tempo. Você vai segurar aqui, ó, nessa mensagem, selecionando ela, tá vendo? Tem que ficar assim selecionada. Vem aqui nos três pontinhos e coloca em traduzir. Tá processando. Olha lá, já vai traduzir aqui pra você, ó. Olá. Hello. Olá. Então, dá pra fazer isso com frases. Então, você pode colocar aqui, se não for inglês, porque ele vai detectar, né? É inglês detectado. Porque ele vai saber que língua que a pessoa tá falando com você. Mas se você, em vez de querer colocar aqui pra português, quiser colocar em outra língua, também dá. É só você alterar aqui, ó. Tem muita coisa pra você pôr, tá bom? Outra coisa aqui, a gente vai em configurações, tela inicial e botão FAB. E aí, você vai colocar aqui em cabeçalho. Aí, você vai em menu de gaveta, ó. Pera aí. Menu de gaveta. Coloca aqui pra menu de gaveta, tá? Se quiser colocar pra mostrar o nome, é bom também. É, não precisa pôr aqui pra mostrar meus status, nem nada. Basta você clicar aqui em menu de gaveta, deixar ele selecionado, tá? E mostrar meu nome. Faz isso. Aí, quando você voltar lá, na tela de conversas, você vai aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa que tem em tela de conversas. Se não for uma conta comercial, conta comercial não dá certo não, tá? Tem que ser conta normal. Conta privada da pessoa normal. Clica aqui que você vai conseguir digitar, enquanto você tá na tela conversando com outra pessoa. Entendeu? É, deixa eu pegar uma outra pessoa aqui, ó. Eu tô dentro de uma conversa, você tá vendo, ó. Tô dentro de uma conversa e tem outras pessoas aqui. Eu posso clicar que eu vou conseguir responder a pessoa sem sair daquela conversa que eu tô. Vai se abrir uma nova janela de conversa com outra pessoa. Vocês repararam que o meu tá sem os stores aqui, né? Então, a gente vai aqui em configurações, tela iniciar, botão FAB e a gente vai colocar o stores. Vamos editar ele aqui pra ele aparecer, tá? Então, você pode trocar as cores, alterar o contador de texto, tudo, escolher tudo aqui. Eu vou escolher e já volto. Então, aqui eu já escolhi as minhas cores, né? Já tá assim, desse mesmo jeito. Escolhi também o estilo dele. Tá? Habilitei aqui pra ver os stores, porque se você deixar assim nenhum, você não vai conseguir ver os stores. Então, você tem que habilitar, ó. Stores. Você pode colocar também aqui online recente, tá? Mas eu vou colocar stores pra gente ver lá. Pronto. Fui lá pra frente de novo pra gente dar uma olhada. E vai ficar assim. O meu eu deixei grandão aqui, pra vocês verem. Mas você pode deixar o seu em formatinho pequeno, sabe? Aquela bolinha menor. Tá? Tem vários formatos. Dá uma olhadinha lá. Eu escolhi esse formato aqui. Então, eu deixei... Eu deixei aqui, ó, rosinha. Você pode escolher a cor, tá? Como que você vai querer, o tamanho da borda. Tudo dá pra você escolher lá. Bom, gente, eu acho que eu já falei bastante nesse vídeo. Ele já tá enorme. Já deu pra mostrar algumas das novidades. As mais importantes, eu mostrei todas, tá? O resto vocês já conhecem, que ele é a mesma coisa de sempre. Quem usa a Delta já sabe tudo que ele tem. Eu tenho outros vídeos falando sobre outras coisas que ele tem. Vídeos antigos, explicando tudo que ele tem de antigamente. O que ele tem de novo, eu já expliquei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.